O que passou Eu vou partir, não vou olhar pra trás Pois se eu ficar aqui Eu não vou conseguir Viver em paz Porque te amo tanto E não vou te esquecer Como é que eu vou secar teu pranto Se eu te amo tanto O que passou Não volta nunca mais Pobre de mim E tenho que esquecer Eu vou partir Não vou olhar pra trás Pois se eu ficar aqui Eu não vou conseguir Viver em paz Por que te amo tanto E não vou te esquecer E não vou te esquecer Como é que eu vou secar meu pranto Se eu te amo tanto Porque te amo tanto E não vou te esquecer Como é que eu ficar aqui Como é que eu vou secar meu pranto Se eu te amo tanto Porque te amo tanto E não vou te esquecer E não vou te esquecer Como é que eu vou secar meu pranto Se eu te amo tanto Vai embora do meu mundo Vai embora do meu mundo Não só E não vou Não quero te ver sair Vai embora, vai embora Esquece esse tolo que te adora Vá sorrindo, vá cantando Esquece que eu fiquei aqui chorando Vá embora, vai embora Esquece esse tolo que te adora Vá sorrindo, vá cantando Esquece que eu fiquei aqui chorando Vá embora do meu mundo Não quero mais nada contigo Não se importe com meu pranto Que isso eu resolvo comigo É duro gostar de alguém E ver esse alguém partir Me espere e fechar os olhos Não quero te ver sair Vá embora, vá embora Esquece esse tolo que te adora Vá sorrindo, vá cantando Esquece que eu fiquei aqui chorando Vá embora, vá embora Esquece esse tolo que te adora Vá sorrindo, vá cantando Esquece que eu fiquei aqui chorando Vá embora, vá embora Esquece esse tolo que te adora Vá sorrindo, vá cantando Esquece que eu fiquei aqui chorando Esquece que eu fiquei aqui chorando Vá embora, vá embora Esquece esse tolo que te adora Vá sorrindo, vá cantando Já faz muitos anos E nos separamos Mas só nós dois sabemos O quanto nos amamos Você não teve juízo Na solidão me deixou Mas já fiquei sabendo Que quando me viu chorou Como posso me acostumar Te ver com um novo amor Sei que quando vai dormir Abraçando um outro corpo Nem vão tentar esquecer Nossos beijos, nossas bocas Murmurando no silêncio Isso é o que me faz sofrer Acordei de madrugada Pensativo ao olhar Nossas coisas desprezadas Que você deixou de amar Suas roupas tão bonitas Que me fazem recordar E o cheiro do seu perfume Que ainda está no ar Se um dia se arrepender De tudo que fez comigo Volte pois a casa é sua Tens aqui paz e abrigo Vou ficando por aqui Por você a esperar Quero sentir alegria Se um dia você voltar Nem que as pessoas sejam contra Nem que o mundo diga não Tô tentando aproximar-me Nem que seja ilusão Depois de tanto tempo juntos E tanto tempo separados O inocente está pagando Pelo que fizemos de errado Acordei de madrugada Pensativo ao olhar Nossas coisas desprezadas Que você deixou de amar Suas roupas tão bonitas Que me fazem recordar E o cheiro do seu perfume Que ainda está no ar Acordei de madrugada Pensativo ao olhar Nossas coisas desprezadas Que você deixou de amar Suas roupas tão bonitas Que me fazem recordar E o cheiro do seu perfume Que ainda está no ar Existem momentos na vida Que lembramos até morrer Passados tão tristes do amor Que ninguém consegue esquecer Carrego uma triste lembrança De um bem que jurou me amar Que está preso no ar Que está preso em meu pensamento Enquanto eu cantava o amor Enquanto eu cantava o amor E uma paixão E uma paixão nascia E entre a penumbra um rosto Na janela pra mim sorria Um beijo Um beijo uniu nossas vidas Mas sepultou sonho Mas sepultou sonhos meus Meses depois Molhava o amor Com... ... Música Fui ceresteiro das noites Cantei dentro ao adorrecer Molhado com os pingos da chuva Com flores pra lhe oferecer Meus cabelos estão grisalhos Do sereno das madrugadas Meu violão velho no canto Já não faço mais serenata Abraço o calo do sol Choro quando vejo a lua Parceira das pessoas lindas Que cantei na sua rua Fui ser esteiro das noites Cantei vento alvorecer Molhado com os pingos da chuva Com flores pra lhe oferecer Fui ser esteiro das noites Cantei vento alvorecer Molhado com os pingos da chuva Com flores pra lhe oferecer Amor perfeito Amor perfeito Se acabar Mas neste mundo Que o perfeito não tem vida Não merecemos, querida Viver juntos e amar Nosso Senhor Para sempre te levou Nem ao menos me deixou O fruto do nosso amor Aquele filho Seria a nossa alegria E eu senti naquele dia Ser um pai, ser um senhor No hospital Na sala de cirurgia Pela vidraça eu via Você sofrendo a sorrir E seu sorriso Aos poucos se desfazendo Então vi você morrendo Sem poder me despedir No hospital No hospital Na sala de cirurgia Pela vidraça eu via Você sofrendo a sorrir E seu sorriso Aos poucos se desfazendo Então vi você morrendo Sem poder me despedir Amor perfeito Existia entre nós dois Sem esperar que depois Fosse tudo se acabar Mas neste mundo Que o perfeito não tem vida Não merecemos, querida Viver juntos e amar Nosso senhor Para sempre Te levou Nem ao menos me deixou O fruto do nosso amor Aquele filho Seria a nossa alegria E eu senti naquele dia Ser um pai, ser um senhor No hospital No hospital Na sala de cirurgia Pela vidraça eu via Você sofrendo a sorrir E seu sorriso Aos poucos se desfazendo Então vi você morrendo Sem poder me despedir No hospital No hospital Na sala de cirurgia Pela vidraça eu via Você sofrendo a sorrir E seu sorriso Aos poucos se desfazendo Então vi você morrendo Sem poder me despedir Jornal da cidade Sousa O hospital Aos poucos se despedir E seu sorriso Aos poucos se despedir A festa estava animada, ninguém queria parar, já era de madrugada, tocava no ciriá, chegou uma moreninha, e logo aconteceu, por causa da criulinha, o pau meu, meu, meu. O pau meu, o pau meu, menina de salva-sega, quando você lá apareceu. O pau meu, o pau meu, menina de salva-sega, quando você lá apareceu. A festa estava animada, ninguém queria parar, já era de madrugada, tocava no ciriá, Chegou uma moreninha, e logo aconteceu, por causa da criulinha, o pau meu, meu, meu. A festa estava animada, ninguém queria parar, já era de madrugada, tocava no ciriá, Chegou uma moreninha, e logo aconteceu, por causa da criulinha, o pau meu, meu, meu. O pau meu, o pau meu, menina de salva-sega, quando você lá apareceu. O pau meu, o pau meu, menina de salva-sega, quando você lá apareceu. O pau meu, o pau meu, o pau meu, menina de salva-sega, quando você lá apareceu. O pau meu, o pau meu, o pau meu, Vem atrás da farinha, faz logo meu, menina de salva-sega, quando você lá apareceu. Faz logo meu mingau, eu quero na cuia grande Eu quero colher de mal Eu quero na cuia grande, eu quero colher de mal Delina, faz a farinha, faz logo meu mingau Delina, faz a farinha, faz logo meu mingau Não me esqueça o meu pedido, não me esqueça de forçar Não me esqueça o meu pedido, não me esqueça de forçar Aurea traz a farinha, faz logo meu mingau Aurea traz a farinha, faz logo meu mingau Eu quero na cuia grande, eu quero colher de mal Eu quero na cuia grande, eu quero colher de mal Lúcia atrás da farinha, faz logo meu mingau Lúcia atrás da farinha, faz logo meu mingau Não me esqueça o meu pedido, não me esqueça de forçar Não me esqueça o meu pedido, não me esqueça de forçar Lúcia atrás da farinha, faz logo meu mingau Lúcia atrás da farinha, faz logo meu mingau Não me esqueça o meu pedido, não me esqueça de forçar Não me esqueça o meu pedido, não me esqueça de forçar Você vai me matar ou então deixar louco Com esse corpo moço, com esse corpo moço Pode fazer um pedido, não me esqueça de forçar Pode fazer de um homem, tudo que você quer E eu gamado, tão preso no seu laço Sou um palhaço de você, moça mulher Pois eu tenho a idade do lobo E eu que jamais pensei ser bobo Me perdi por esse olhar tão inocente Sem saber que em tua mente, existe um monstro, uma mulher Você vai me matar ou então deixa louco Com esse corpo moço e esse jeito de olhar Que quem sabe tudo, que manja tudo Entende tudo, o que o homem quer Você só quer provar que com tão pouca idade Pode fazer de um homem, tudo que você quer E eu gamado, tão preso no seu laço Sou um palhaço de você, moça mulher Pois eu tenho a idade do lobo E eu que jamais pensei ser bobo Me perdi por esse olhar tão inocente Sem saber que em tua mente, existe um monstro, uma mulher Você vai me matar ou então deixa louco Você vai me matar ou então deixa louco Você vai me matar ou então deixa louco Um milhão de vezes Um milhão de vezes Prometi a mim mesmo Minha vida mudar Um milhão de vezes Não encontro a mim mesmo Estou no mesmo lugar Porém o que dói É ficar sozinho Sem flores colher Só colhendo espinhos Meu erro Já sei Foi amar demais Por amor eu parei Fui ficando pra trás Ficando pra trás Ficando pra trás Ficando pra trás Um milhão de vezes Prometi a mim mesmo Minha vida mudar Um milhão de vezes, não encontro a mim mesmo Estou no mesmo lugar Porém o que dói, é ficar sozinho Sem flores colher Só colhendo espinhos, meu erro já sei Foi amar demais, por amor eu parei Fui ficando pra trás, ficando pra trás Eu amei demais, por amor eu parei Fui ficando pra trás Ficando pra trás É que eu amei demais, por amor eu parei Fui ficando pra trás Ficando pra trás É que eu amei demais, por amor eu parei Fui ficando pra trás Ficando pra trás Ficando pra trás Eu amei demais Ficando pra trás 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 É bancoê daqui, é bancoê de lá É bancoê gostoso, no estado do Pará É bancoê gostoso, no estado do Pará É bancoê daqui, é bancoê de lá É bancoê gostoso, no estado do Pará É bancoê daqui, é bancoê de lá É bancoê gostoso, no estado do Pará É bancoê gostoso, no estado do Pará É bancoê daqui, é bancoê de lá É bancoê gostoso, no estado do Pará É bancoê daqui, é bancoê de lá É bancoê gostoso, no estado do Pará É bancoê, é bancoê, é chuá, 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 chuá Quem quiser meu bancoê, tá na hora de dançar É chuê, 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 chuê Já falei pra você Que esse jogo de amor pode se transformar em um vício bandido E vai te arrancar tudo, te deixa perdido com ressentimentos Em um ciclo vicioso que briga desfechos e revira voltas Acho melhor perder Acho melhor perder Um pedaço da vida do que a vida inteira Isso eu garanto Já assisti esse filme que sempre termina com um choro gemido Sinto muito, mas esse clichê repetido não rola comigo Acho melhor perder Qual partido perder você não entendeu? Eu te explico de novo Você brinca comigo, vai embora e volta Somos água e fogo Embate, combinamos, sem nada em comum Já nem sei se te amo Te amo e não te amo Sentimento confuso Que te fica a gente no meio da alma Feito um maremoto Que sai quase tudo, bagunça minha calma Deixando o indeciso O sentimento fica em revira voltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso Ou pego minhas coisas e vou logo embora Ou ponho fogo em tudo Pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos Com tudo menos de nos deixar agora Acho melhor perder Qual partido perder você não entendeu? Mas te explico de novo Você brinca comigo, vai embora e volta Somos água e fogo Embate, combinamos, sem nada em comum Já nem sei se te amo Te amo e não te amo Sentimento confuso Que divide a gente no meio da alma Feito um maremoto Que sai quase tudo, bagunça minha calma Deixando o indeciso O sentimento fica em revira voltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso Ou pego minhas coisas e vou logo embora Ou ponho fogo em tudo Pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos Com tudo menos de nos deixar agora Te amo e não te amo Sentimento confuso Sentimento confuso Que divide a gente no meio da alma Feito um maremoto Que sai quase tudo, bagunça minha calma Deixando o indeciso O sentimento fica em revira voltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso Ou pego minhas coisas e vou logo embora Ou ponho fogo em tudo Pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos com tudo menos E nos deixar agora Por ti Enfim De ti Na vida Enconterei Razão De ser Te agradeço Porque Nasci E estou Aqui Com os olhos Perdidos A me ilusir Adeus Por Deus Eu sei Que é preciso Sorrir Ser forte Seguir Seguir Vários Simples Motivos 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 E eu Querida Diga a todos E a mim mesmo Não pode ser Obrigado 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 Pelas horas De ternura De loucura De loucura Só por ti Conheci 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 Tanto amor Meu Deus Meu Deus Meu Deus Que razão De loucura De loucura De loucura De loucura Enquanto De loucura Diga De loucura De loucura De loucura De loucura De loucura É tudo que existe, a estrada, o sol, a distância, nós dois, adeus. Obrigado. A régua, eu nunca pensei. A régua, eu nunca pensei. Que fosse o mar, que fosse o mar, que fosse o mar, que fosse uma mulher. A régua, é grande demais, é colossal. É pai d'égua. Eu sempre achei que fosse, agora eu sei que é. Eu sempre achei que fosse, agora eu sei que é. Pai d'égua, pai d'égua. Tem cobra grande, dormindo lá no fundo, velho susa que me diz que o compadre dele foi. E nunca voltou, pra contar a história. Maria, eu conto agora, para quem quiser ouvir. E Rosita, I have to go shopping downtown with my mother. She needs some tortillas and chili pepper. A régua, a régua, eu nunca pensei. Que fosse o mar, que fosse o mar, que fosse o mar, que fosse o mar, que fosse uma mulher. A régua, é grande demais, é colossal. É pai d'égua. Pai d'égua, eu sempre achei que fosse, agora eu sei que é. Eu sempre achei que fosse, agora eu sei que é. Pai d'égua. Pai d'égua. Tem cobra grande, dormindo lá no fundo, velho susa que me diz que o compadre dele foi. E nunca voltou, pra contar a história. Eu conto agora, para quem quiser ouvir. Pai d'égua. 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 Pai d'égua.